Oi pessoal, eu vou ler pra vocês mais um relato do site casafantasma.heroquap.com Esse relato, ele foi enviado pelo Antônio Carlos de Osasco, São Paulo O nome do relato é Terror no Galpão do Sítio Vou contar esse fato que aconteceu comigo anos atrás e que até hoje me dá arrepio só de lembrar Um tio meu tinha um sítio em uma cidade afastada, no interior de São Paulo Lá tinham dois Rottweilers, que eram os guardiões do lugar Um se chamava Titã e o outro Thor E eles eram enormes e bravos como estranhos Menos comigo que os conhecia desde pequeninos Então ficavam até alegres quando eu ia lá Nas minhas férias, de vez em quando, eu ia para esse sítio Pois era um lugar muito legal e tranquilo Nesse sítio tinha um galpão no fundo, que era bem antigo Inclusive datado do século XIX Quando fui passar as férias daquele ano no sítio Eu, como sempre, dava umas voltas pelo lugar E sempre achava sombrio aquele galpão quando passava perto O qual era grande, escuro e com aparência de mal assombrado Um dia, eu entrei num galpão para dar uma olhada Lá dentro tinham muitos equipamentos antigos do sítio Como selas, inchadas, foices, cordas, entre outros Tudo aquilo era bem velho mesmo Mas o que mais chamava atenção era o andar de cima que era escuro E pelo motivo do galpão ser grande, dava um ar mais sombrio ainda No canto tinha uma escada de madeira que levava para essa parte de cima Mas o mais intrigante aconteceu quando eu estava andando Olhando as coisas antigas no meio do galpão, na parte de baixo Foi quando escutei uma voz que vinha da parte de cima Parece que chamando alguém ou gemendo não deu para perceber direito Como não tinha ninguém mais por lá quando cheguei E nem tão pouco por perto Achei estranho Mas mesmo assim perguntei em voz alta se tinha alguém lá em cima Mas ninguém respondeu Insisti umas quatro vezes e nada Também não quis subir para verificar Pois estava sozinho e poderia ser perigoso Achei estranho e fui embora A noite chegou Mas não comentei nada com meu tio Por surgir outros assuntos Então no outro dia eu estava andando por lá novamente Os dois Hot Valley do meu tio me acompanharam Não sei porquê Onde eu ia, eles também iam Achei até legal, pois eu brincava com eles E eles retribuíam as brincadeiras durante o caminho Então resolvi ir até o galpão dar uma outra olhada Pois estava escoltado com os dois Hot Valles Então fiquei mais tranquilo Logo quando entrei no galpão Eles ficaram todos com os pelos arrepiados E começaram a rosnar Como se tivesse alguém lá dentro Para dizer a verdade Até eu fiquei com medo Vendo aqueles dentões para fora Então entrei mais um pouco E fui investigando o local Sendo que os dois cachorros estavam altamente alertas Parecendo que estavam percebendo algo Quando estava no meio do galpão de novo Ouvi aquela voz novamente vindo lá de cima Naquele momento Os dois Hot Valles foram correndo E subiram a escada que levava até a porta de cima do galpão Eu fiquei embaixo observando Só escutei os dois cachorros correndo De um lado para o outro lá em cima E uma barulheira geral Pensei Pegaram alguém lá Então eu peguei um lampião que tinha lá embaixo E subi para ver Por precaução Tinha levado um isqueiro comigo Caso precisasse acender uma vela ou lampião Quando cheguei lá em cima Vi os dois cachorros parados em um canto Avançando em algo que eu não via Parecia que estavam acuando alguém Pois os dois ficavam lado a lado Tipo empurrando alguém no canto Mas não tinha ninguém lá aparentemente Aí eu abri uma janela que tinha do lado E iluminou todo o lugar E quando eu olhei Verifiquei que não tinha Nadinha de nada lá Olhei para toda a parte E nada Com a claridade Os cachorros se acalmaram um pouco Mas os seus pelos estavam arrepiados ainda Eu fiquei preocupado Mesmo assim Então desci E voltei para a casa principal Com os cachorros atrás de mim Contei para o meu tio O que tinha acontecido E ele me disse que naquele galpão Tinha morrido alguém assassinado Muitos anos atrás E que de vez em quando Até ele ouvia barulhos por lá E tinha pessoas que já viram Até vultos no lugar Nos horários mais tarde da noite Bem Eu nunca mais voltei naquele galpão Mesmo com a escolta dos hotviles Do meu tio E também não fiz questão De descobrir quem Ou o que Estava morando no andar de cima Daquele galpão E aí E aí E aí E aí E aí